Olá guerreiras e guerreiros, bem-vindo a Berlim. Berlim é conhecido pela sua história e também pela sua noite. Bora? É a primeira vez que o Braga joga na capital da Alemanha. Venha comigo para conhecer um pouquinho dessa cidade. É a casa de mais de 3 milhões e meio de pessoas, uma das mais habitadas da Europa. Aqui atrás, o portão de Brandamburgo, com 26 metros de altura. E representa o triunfo da paz sobre a guerra. Palácio Hashtag, onde fica o parlamento alemão, um palácio clássico coroado com uma cúpula moderna. Muro de Berlim, com 43 quilômetros, um símbolo negro da Guerra Fria. A sua queda foi a 9 de novembro de 1989, acabando com 30 anos de separação. Checkpoint Charlie, posto militar que separava a Alemanha Oriental da Ocidental durante a Guerra Fria. O Herta e a União de Berlim são os principais clubes da capital alemã. Essa quinta, o confronto é contra a União de Berlim, a equipe sensação da Band of League. Fundado em 1966, regressou à Primeira Liga em 2018 para dar início a uma história de sucesso. Em ano de estreia na Liga Europa, tem seis pontos em quatro jogos. Nós queremos vencer para dar um passo importante na qualificação. Guerreiros e guerreiras, está na hora de descansar, temos uma grande batalha. Estamos juntos e não esqueça, aqui é Braga. Fui!